Bom, eu vim jogar lixo, eu vim jogar lixo a pé, gente, a pé, eu estou sem carro, e eu vim jogar lixo a pé, a pé, é, e até vim para ligar o carro, né, eu gosto de jogar, é isso, eu peguei, estou de guarda-chuva, olá, né, que bom, bom dia, boa tarde, boa noite, e sou eu, né, gente, um tempo de chuva, um tempo de chuva, e eu joguei o meu lixo de plástico e as minhas garrafas, certo, e aí eu estou parada aqui nos danos que eu estou aqui, né, câmera, tem uma câmera aqui, e aí tem uma câmera ali também, não sei se está ligada, ó, deve estar, está ligada porque a luzinha está, a luzinha está acendendo, ok? E aqui, gente, é onde se joga a roupa, ó, aqui está escrito que se joga a roupa assim, ó, todos os tecidos, todos os tipos de tecidos, roupas, cobertores, cortinas e outros itens, e outros itens em desuso, não sei se quiser desuso, e é proibido ainda, é proibido descartar produtos que estiverem sujos com cheiros úmidos, por exemplo, os travesseiros, furtons, colchões, carpetes e tapetes, ó, está escrito em japonês e em inglês, está vendo? E nós não podemos pegar esse lixo aqui, que tem roupas até novas, tá, gente? Que nem nos Estados Unidos, daqueles dumpsters. Isso daqui, eu já vi recolherem e ir direto para o lixo. Pelo menos uma vez eu vi o caminhão recolhendo, o caminhão recolhendo esse lixo. Eles disseram pra mim que iam, algumas roupas iam pra doação daqui. Ou eu pensei que poderia colocar até em lojas, né, lojas breçosas, mas não, eu vi o caminhão pegando essas roupas aqui e moendo as roupas, ó. Então é isso que eu vim falar, nesses dumpsters daqui, ó, ó, esse daqui, esses daqui são de, ó, socolas, ó, socolas, caixinhas e aqueles ali são tantos de papelão, né? Então eu vou ficar por aqui, um vídeo bem rápido, só explicando sobre as roupas mesmo, tá? As roupas que tem dumpsters aqui também, mas não é igual dos Estados Unidos, ok? Eles são, o dano está igual, né, gente? Aquela casinha de terra, porém, não se pode catar nada do lixo aqui, tá? Até mais! Obrigadão, tchau!